Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Coreográfico. Estamos falando aqui diretamente da Oficina Cultural de Uberlândia. Este é um programa da Secretaria Municipal de Agricultura e Turismo de Uberlândia. Hoje nós vamos conversar aqui com uma talentosa artista da performance, que desenvolveu trabalhos de grande ousadia e originalidade. Atualmente ela é professora do curso de dança e do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Uberlândia. Coordenadora do grupo de pesquisa Asfalto, Texturas entre Artes e Filosofias. E também proponente facilitadora do projeto de pesquisa e extensão por uma clínica poética. Juliana Bontempo é mestre em psicologia e doutora em temáticas do corpo, performance e clínica. Juliana, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Contem-se para a gente como tem sido trilhar esse caminho tão fértil entre a psicologia e a dança. Boa tarde, obrigada, Rosana. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema e sobre o meu percurso em Uberlândia e fora daqui. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu fico pensando muito que meu nome tem um hífen, né? Bom tempo. Eu acho que eu levei esse hífen muito a sério. Porque tudo que eu faço é meio na interseção de coisas, né? Eu tenho esse hábito de habitar o entre, assim. E quando eu for pensando no corpo, na clínica, na psicologia e na humanidade, né? Eu acho que a gente precisa aprender a transitar mais pelo rio do que pela terra, sabe? A gente precisa ser o povo da água. Porque fico pensando muito que, pelo menos no meu corpo e nas relações que eu estabeleço, as coisas se dão por interseção. Então, o hífen para mim é muito importante, né? E o meu nome de verdade tem um hífen, assim. É bom hífen tempo. Tá na minha certidão de nascimento, na minha identidade. E é uma identidade bem transmutada, assim, por essas pontes, esses habitares de interseções. É difícil, às vezes, para quem convive comigo, porque eu estou sempre meio em trânsito, né? Entre uma coisa e outra. Mas eu acho que eu tenho conseguido dar consistência nesse processo. Pelo menos a partir do que me interessa, né? Na educação, na clínica e nas artes. Então, não sei se respondi à primeira questão, mas acho que essa coisa do hífen também é bem... Estava pensando um pouco sobre isso e achei bem interessante. Gostaria que você, assim, contasse um pouco da sua história. Como foi que você adentrou esse território da dança? Como é que foi, desde o início, assim, como que aconteceu para você, sendo uma pessoa que também, ao mesmo tempo, estudou psicologia, provavelmente trabalhou nessa área? Se você puder fazer uma retrospectiva para a gente te conhecer melhor? Claro. Então, eu sempre fui meio encantada pelas artes, assim. E, ao mesmo tempo, acho que o que mais me pegava não era bem a ideia das artes do corpo, mas era muito mais a literatura, o texto. E a leitura também, literária, né? Então, eu me lembro de quando eu estava... Eu pestei vestibular para engenharia. Tem essa coisa também, né? Eu gostava muito de exatas. E, para mim, resolver um problema era uma coisa meio artesanal. Assim, eu não gostava de decorar as fórmulas, eu gostava de dar lógica do negócio. Eu gostava de descobrir e chegar no resultado. E eu era boa nisso. Eu prestei para engenharia elétrica e comecei a estudar muito na biblioteca. E eu encontrei um livro da Simone Pauvoar, que é o Segundo Sexo, né? Livro feminista. E eu comecei a ler esse livro. E eu lembro dela falar da mulher aguanar as plantas com a mangueira. E eu lembro que ela descrevia, assim, ela faz uma crítica à psicanálise, a essa ideia do falo, não sei o quê. Eu lembro que eu via a cena, assim. Ela descrevia, eu via aquela cena da mulher aguanar as plantas. E tinha uma questão dela segurar a mangueira, né? Enfim. E ela fazendo uma crítica à psicanálise freudiana, fálica, né? Muito ligada a essa questão do poder, a partir desse poder de aguar as plantas da mulher. E aí ela vai desconstruindo essa ideia. E eu lembro de ver essa cena. Então, essa coisa da imagem, para mim, né? Da imagem cênica sempre foi muito forte. E eu me encantava com isso. Quando eu fui para a psicologia, e decidi fazer psicologia por causa desse livro, mudei de área, enfim, fui para a psicologia. Mas ele veio sempre comigo essa coisa de uma precisão, quase cirúrgica, assim. E a psicologia é muito, às vezes, muito aberta, né? Muito... Ela faz um recorte muito móvel, em que cada um vê uma coisa. Então, tem uma... E eu comecei a entender que o que estava preciso era o encontro, né? O que eu precisava encontrar de precisão era no encontro. Quando eu encontrava com alguém na clínica, ou com um livro, eu tinha que encontrar essa precisão. E aí eu fui nesse campo, de novo, do entre, né? Do encontro entre algo e algo que me tocasse. E sempre fui muito corporal. Eu lembro de ler os textos, os livros, e sempre senti muito no corpo, né? Não era... Às vezes eu não entendia, mas tinha algo que me apetecia, né? Que me chamava. E era muito poético isso para mim. Tanto é que eu vou muito pela filosofia também, mesmo na psicologia. Então, eu me lembro de estudar Nietzsche, de estudar Nascimento da Tragédia, com o professor muito querido Caio Procno, do Instituto de Psicologia, que desconstruiu muita coisa em mim. E era tudo muito performático, assim, muito imagético para mim. Então, eu fui na psicologia por aí. E quando eu chego na clínica, nos estágios, eu começo a fazer algumas coisas experimentais, mesmo. Porque eu fiz estágio com o Armando, que é um professor muito querido. Parece um bruxo, assim. Então, e ele tinha uma coisa de botar fé nessa coisa da intuição, assim, desse encontro que, de alguma forma, entre dois corpos, que produz algo, né? Mesmo que a gente não tenha uma lógica totalmente racional. O Armando trabalha com hipnoterapia, ericksoniana, e o Erickson tinha muito isso, de observar e encontrar umas saídas, assim, meio inexplicáveis, né? Quase bruxo também. O Erickson teve um problema no corpo, ele teve paralisia infantil. E isso me chamou muita atenção, assim, porque ele foi... Ele tem uma história do Erickson, que ele fala, assim, que ele ia... Os médicos desenganaram ele, e ele ouviu, falando para a mãe dele, ele era criança, que ele não ia passar daquela noite. Então, ele se propôs a não dormir naquela noite, porque se o dia amanhecesse, ele não morreria mais. E ele viveu mais de 70 anos, produziu muita coisa, enfim. Então, assim, essa coisa de desafiar um pouco essa lógica muito racionalista, e criar uma poética e um caminho, né? Eu chamo isso de coreografia. Eu lembro que você até colocou, ah, coreógrafo. Não, não sou coreógrafo, mas eu penso nesse movimento, nesse mover, né? Nesse desenho que a gente faz, dos nossos gestos, da nossa... Essa pequena poesia de cada dia, né? Que a gente faz no cotidiano, assim, nessa estética de uma existência mínima. Há pouco tempo me perguntaram qual que é a sua prática hoje artística. É lavar louça, para mim, é uma prática artística, assim. Porque parar para lavar louça, eu ponho uma música, normalmente eu canto ou eu danço, lavo louça. Então, essa coisa de lavar louça, de ter uma presença nessa estética do cotidiano, que me encanta. Na época da pandemia, isso foi muito forte para mim, né? Tanto é que eu tenho alguns vídeo performances que eu faço na minha casa, inclusive um sobre suicídio, que também é um tema muito caro para mim, né? Perguntar qual vida vale a pena viver, que eu faço na janela da minha casa, assim. É um texto do Leminski, né? De nova poesia, que chama Céu Embaixo, que alguém pula do 17º andar. Nesse percurso todo, estou fazendo essas obras no tempo, para dizer que tudo isso sempre me acompanhou, né? E quando eu fui chegando mais perto da minha formação, essa coisa das artes ficou muito forte. E eu comecei a trabalhar com oficinas terapêuticas de arte. Eu tinha uma coisa de a gente sair pela cidade. Isso está descrito no meu mestrado também. Tem essa preocupação já com esse título, que depois eu vou desenvolver melhor, da clínica poética. E, em meio a isso, eu começo a desenvolver um trabalho com alguns pacientes. E também, junto a Marcele Lousada, que é uma querida amiga dançarina e uberlandeia. Não, ela é de BH, mas fez psicologia aqui na UFOTO também. A gente criou um espaço que chamava Quinto Canto. Espaço de criação. Que era um espaço que a gente atendia pacientes e também desenvolvia projetos artísticos. E foi o primeiro contato que eu tive com a dança. E aí eu lembro da gente fazer muitas oficinas, da gente criar um corpo para dançar, né? E de ter toda uma experimentação. Tinha um grupo de jazz também que ensaiava lá com alguns bailarinos, dançarinos, que começaram a experimentar isso. Então, era muito experimental. Era um espaço de música e dança, psicologia e culinária. A gente começou também a ter umas oficinas de culinária. E essa coisa do cotidiano com a arte era muito trânsita, né? E a psicologia também estava por ali. As pessoas que vocês atendiam, assim, os pacientes, eles também participavam dessas oficinas criativas, dessa dança, dessa improvisação? Sim. Vocês faziam algo? Sim, eles participavam. Eu tinha também uma oficina mais específica, né? Porque a gente acabou criando um grupo que chamava Kaleidoscópio, Kaleidoscorpus, Kaleidoscorpus. Que era um grupo de improvisação e de intervenção em dança. E a gente começou a trabalhar muito material do contato e improvisação, basicamente. Então, a gente trabalhava com improvisação, mas a gente dançava, treinava, dançava quatro vezes por semana, né? Porque também a minha história na dança antes disso era muito parca, assim. Eu lembro... Eu gostava muito da improvisação cênica, gostava muito da cena, mas eu fiz teado espontâneo antes, mas não era aquilo ainda. E aí, quando eu fui para a dança, na ideia de coreografia mais métrica, eu também não era aquilo ainda. Quando eu conheci o contato e improvisação, eu comecei a desenvolver o corpo. Mas também acho que não era ali. Em 2008, e aí eu comecei a entrar no mestrado, então eu fui pensando sobre essa relação corpo-psicologia muito seriamente, né? No Instituto de Psicologia ainda, daqui da UFU, mas acompanhando pacientes nessa interface. Então, eu tinha um paciente, que eu descrevo essa história no meu mestrado, em que a gente fazia experimentações mesmo, assim, nos territórios da arte. Então, a gente criou um duo, eu dançava e ele fazia Kung Fu, a gente criou um duo e uma apresentação que tinha a relação do contato e improvisação com o Kung Fu. E ele trabalhava muito bem com uma espada. E aí ele começou a me dar aula de Kung Fu e eu dar aula de contato para ele. Então, era um campo artístico em que essa clínica se desenvolvia, né? Ela estava ali na iminência de acontecer. Em 2008, eu fiz minha primeira performance, inclusive num evento que você, acho que, participou, né? Que é uma performance que, inclusive, eu faço ela até hoje, porque ela foi se transmutando ao longo dos anos. Eu fiz ela em vários países. E chama Crútero, em que eu trabalho com 60 ovos hoje, com uma projeção no meu corpo. E aí eu vou quebrando os ovos em mim, e meu corpo vai entrando na tela, assim, que vai ficando translúcido, né? Vai criando esse duplo da minha sombra com o que está sendo projetado e meu corpo que vira tela a partir da clara do ovo. Enfim, e aí tem toda uma conversa com essa questão também da maternidade, que hoje é um tema que está no meu trabalho artístico atual. E aí eu começo a perceber o quanto que isso tem uma relação clínica mesmo, né? O quanto essa produção desse encontro, mas também desse processo, é clínico. Clínico não no sentido só de psicoterapico, né? No sentido de você conseguir elaborar, mas clínico no sentido de criar um diagnóstico das forças, de criar um modo de expressão, e de, de alguma forma, criar algum desvio expressivo, né? Ou seja, abrir caminho para esse corpo vazar, de algum modo. E principalmente, na relação com a psicologia e com a filosofia que eu trabalho, que é a esquizoanálise, que é uma vertente de dois filósofos, chamados de Gilles, de Deus e Félix, que estão franceses, essa perspectiva de clínica, como a criação de um pequeno desvio, que me gera mais produção. Então, assim, essa ideia de que o desejo, ele precisa desejar, ele precisa expressar, e não necessariamente interpretar, porque a interpretação, ela, de alguma forma, fica olhando para o que passou, né? E essa perspectiva de que o corpo, o desejo, ele precisa produzir, né? A vida precisa produzir, é um desejo de conexão, é um desejo de produção, então é um desejo de reinvenção. E a criação, para o Deleuze, para o Guattari, para o Nietzsche também, né? Falam de uma espécie de saúde, ele tem essa relação, de que a saúde é, o processo, a criação é saúde, né? A saúde, ela se produz nesse risco da criação. Então, não é uma saúde estável, mas também não é uma saúde vinculada aos modos de vida contemporâneos, capitalísticos, não é uma saúde vital. E é uma saúde que tem, inclusive, a morte como processo, né? Então, não é uma saúde boazinha, não é uma saúde de você ficar bem, mas é uma saúde de você aguentar, ficar mal, e até aguentar atravessar. Ficar bem, ficar mal, é meio que processos de uma mesma vida, né? Essa intensidade da potência, que não pode ser demais também, senão a gente não aguenta, dar consistência a essa intensidade da vida, que para eles é o que eles chamam de saúde e criação. E aí, isso me interessa muito, assim, e o corpo me interessa muito na clínica. E aí, eu vou chegando em outros lugares, que durante o meu doutorado, eu chego mesmo numa proposição, do que eu chamo de elementos indicadores de uma clínica poética, a partir de performances, que aí, realmente, eu entro nesse âmbito do corpo, da performance. na educação, eu faço o doutorado no grupo que chama Olho, no laboratório da Unicamp, da faculdade de educação, que trabalha com arte, imagem, e filosofia da diferença, a esquizoanálise. E aí, eu assumo isso mesmo, assim, isso eu levo para a clínica, eu levo para o campo artístico mesmo, eu levo a clínica para o teatro, né? Então, eu tenho pacientes que a gente produz performances até muito polêmicas, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela se cortava, e a gente, nessa investigação, a gente encontra uma linha política que ela mesma desenvolve a partir desses cortes, e ela era farmacêutica, então, ela tinha todo o procedimento para se cortar, ela não queria se matar. Ela tinha um procedimento, então, ela deixava a pele mais fina, ela, enfim, ela tinha um kit, assim, era tudo muito... E tinha uma vertente performática, e quando a gente foi pensando sobre isso, então, ela cria uma performance, e ela faz essa performance publicamente, assim, em Campinas, num evento de arte, né? no ateliê Atal 69, que é o ateliê da Cecília Steline, inclusive, uma grande amiga e performer que esteve aqui conosco, num evento que eu produzi, e ela faz essa ação, né? Então, ela é convidada a expressar, e é interessantíssima, porque depois disso, ela reverte o jogo, assim, então, ela para de se cortar, e ela se reengaja numa vida que interessa a ela, a gente tem todo um processo aí, uma paciente grave, que foi internada, enfim, estou falando também porque é muito clínico para mim o que eu estou falando. E aí, nesse processo de produção, eu acabo morando fora do país, e realmente percebo que tem uma potência nesse tipo de performatividade, estudo muito educação somática para construir esse estado de presença, esse corpo que aguenta, né? Porque minhas performances normalmente são duracionais, são bem intensivas, mexe muito comigo, eu demoro uns três dias, assim, para voltar ao normal. E acho que tem essa coisa também de tirar de dentro mesmo, do fígado dentro do meu ser existencial, do fígado, né? De arrancar de fíceras, algo para expressar, mas também para doar, né? Porque eu acho que a gente está no mesmo corpo político, assim, né? Com todas as diferenciações, com todas as interseccionalidades, mas é duro, né? É duro. Então, você, assim, abre essa clínica poética, que é uma proposta de abrir campo a um corpo que quer se curar através da criação, é isso mesmo? Você abre um campo para um paciente, para uma pessoa, em que você propõe essa criação como um ato de cura e, ao mesmo tempo, eu vejo assim, parece que você também adentra esse campo e, ao mesmo tempo, você entra nesse jogo da cura, de uma, sei lá, introspecção em que você tem algum tipo de, sei lá, mudança, de renovação ou de autoconhecimento, algo assim? Eu acredito que sim. Primeiro, assim, a ideia de cura que eu trago não é uma ideia de cura no sentido assim, ah, então nunca mais eu vou ficar doente, não. Cura para mim, e aí eu trabalho com esse conceito de cura a partir da ideia de processo, né? Se você usar a etimologia da palavra cura, ela vem de uma ideia de processo. Então, o que é curar? É abrir, é liberar, deixar o processo seguir com toda a multiplicidade, deixar o rio passar. É meio que entender que o sintoma, ele está te dizendo que aquela barragem, ela está, ela não vai aguentar, né? Então, o sintoma é como se fosse uma rachadura. Lógico que se essa barragem romper de uma vez, ela vai inundar tudo, ela vai, né? Ela vai devastar tudo com toda a água que quer passar, mas também com todo o rejeito ali, né? Pensando em Mariana e no nosso estado, com todo o rejeito ali de uma poluição muito grande. Então, assim, a gente precisa, talvez, criar procedimentos de passagem. Para mim, o campo artístico e nessa ideia da clínica poética é uma ideia de você, junto com o outro, construir procedimentos de passagem na criação. Isso tem um efeito de cura, porque, para mim, clínica não é terapia. Clínica vem de uma ideia que está, que está em um de lusino-guetari, de experimentação, que diagnostica, cria um diagnóstico das linhas duras, ou seja, do que está enterrando o processo. Então, faz um diagnóstico e um diagnóstico, às vezes, da cidade, né? Às vezes, das relações, às vezes, do que está ali sentido, mas que a gente não consegue ver. E aí, de repente, uma performance, uma intervenção urbana, por exemplo, como é o que eu fiz, né? Por algum tempo no asfalto, denuncia. Dá para ver. Dá para ver os micro-fascismos que estavam ali já se articulando. Eu estou falando de 2017, né? De 2017. Por exemplo, que a gente faz uma ação na UFO, que se chama Jardim de Gente, e a gente se assusta com a reverberação disso no sentido, o que eu não vou aqui dizer, né? Não vou julgar se é bom ou ruim, mas no sentido de já denunciar um certo, uma certa inoperância. Primeiro, com as imagens, né? Que são recortadas e jogadas com um discurso extremamente agressivo, e depois com toda uma espécie de moralidade diante das artes do corpo, e que a gente vai sofrendo isso ao longo de vários episódios, aí, né? Inclusive, com um grande colega de trabalho, que é o Wagner Schwartz, que também passa por algo parecido no ano seguinte. E é interessante como isso vem se desvelando para chegar, né? Em uma série de consequências, assim. Então, é como se a gente fizesse um corte cirúrgico na malha social e desse para ver o que está ali, né? Se articulando nos bastidores, sabe? Então, aquilo vem para fora, para cima, né? Então, é como se fosse, assim, um provocativo do inconsciente coletivo, assim, uma provocação. E aí, você tem essa barragem ultrapassada de alguma forma, né? Assim, que vem à tona do social para os artistas, né? Ao mesmo tempo que vocês estão trabalhando isso em vocês, né? Essa barragem, essa passagem que você fala, você também provoca esse corte de onde as coisas emergem, do social para o artista e se torna visível para o coletivo inteiro, né? É. É, 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 é isso, né? Porque a gente abre isso que está ali enrustido, do antigo. Aham. E aí, isso vem, né? Então, isso vem, às vezes, como uma coisa assustadora, porque é muito, a gente não estava vendo, a gente sabia, mas não estava vendo, de repente, a gente conecta e dá para ver. e a gente também tem a possibilidade, ao ver, né? A lama, de encontrar saídas, assim, de criar muitos vírus vitais, né? Então, assim, possibilidades, porque a gente também pode recuar e ficar mais ainda duro, né? A gente pode criar uma lei, por exemplo, que impede as pessoas de fazer arte na rua, né? Então, assim, é realmente uma bisturi de dois, né? De duas, dois cortes, no sentido de que ele corta, dá a ver, mas ele também tem um engajamento social de que as pessoas começarem a se posicionar diante disso. E aí, a gente começa a entender que mesmo no campo pessoal, né? Vamos pensar que a clínica é algo muito íntimo, muito pessoal. Isso já é político. É nesse sentido que quando eu faço uma ação artística, por exemplo, ligada à maternidade, né? Que é uma experiência que eu tenho. Por exemplo, eu tenho algumas ações sobre isso. Na verdade, muitas das minhas ações, mesmo que eu não diga, né? Quando eu trabalho com ovos, isso tem a ver com esse útero, né? Com esse informe que é gestar, que é, né? Gestar coisas, que é criar, que é entrar nesse campo do informe. Por isso que a ideia que me interessa é muito mais do processo de criação do que da obra, porque para mim a obra já é o resíduo, já é o que a gente mostra, já é o que fica, né? Já é o que a gente mostra, não é o que acontece, né? É preciso trabalhar com essa ideia que também está muito presente ali, com a Mara, que é uma grande artista da performance ali na UFO, e a ideia é de desmontagem, né? Então, é como se a gente criasse uma desmontagem dos sintomas, porque a gente precipita o sintoma, né? Para que ele, para que a gente possa entender que a gente precisa criar desvios, porque ele está ali, mesmo que a gente não considere, ele está ali iminente, né? E quando ele vem, quando a gente corre o risco da crise, ou de uma intervenção artística, que para mim é bem parecido, quando a gente corre o risco da crise, a gente também tem um momento de muito perigo, então, necessariamente uma zona de risco, mas uma oportunidade de transmutar, de mudar alguma coisa, né? De fazer uma queima ali desse material que vai sempre virar outra coisa, vai sempre virar. Juliana, você é uma pessoa que trabalha muito com erotismo nas suas performances, né? Como foi que você chegou nesse campo do erótico e como que você recebe, como que a resposta do espectador para aquilo que você apresenta, assim, porque eu me lembro de um trabalho seu, de um erotismo tão profundo, assim, tão gritante, e como que você recebe a resposta, como que a resposta do espectador para você e também gostaria de saber como que você chegou nisso, nesse campo do erótico? Eu sempre penso que há uma diferença gritante entre erotismo, eros, erotismo e pornografia. Então, você tem um erótico e isso me interessa, porque o erotismo, ele é poético, ele é estético, ele não quer nada, ele não está ali num campo comercial, ele não está ali num campo pornográfico no sentido de que está tudo dado, ele está ali mostrando e escondendo, porque ele quer, ele precisa dessa conexão com quem lê. Então, é quase como oferecer uma imagem poética, mística, né? Às vezes, eu posso ver o erotismo, sei lá, numa planta, né? Em alguém tomando um chá, tomando um cigarro, sei lá, né? Alguém mexendo as mãos, enfim. É porque isso, para mim, é do campo estético. E aí, eu chego também com o Jorge Batai, que é um pensador contemporâneo ao Lacan, que para mim dá uma torcida um pouco na psicanálise, no sentido de entender que o erotismo, ele está necessariamente ligado a um processo de dispêndio, inútil, que relaciona vida e arte e morte. Então, assim, arte no meio mesmo, A arte como uma espécie de trânsito entre aquilo que produz o gozo e aquilo que produz a morte, né? Se a gente pensar, por exemplo, em algumas línguas, o gozar significa a pequena morte. Então, o erotismo, para mim, é a liga que me dá essa relação entre o parto, o nascimento, o risco do parto, o risco de não vingar e essa potência de criar que tem que necessariamente passar por esse risco de vida e de morte. Então, assim, quem já pariu, eu acho que meu próximo empreendimento é entrar nesse campo da dolagem porque eu acho que tem uma conexão muito interessante aí quando a gente pare de entender esse corpo bicho-homem, né? Bicho-homem. Porque ele pare, o corpo pare, você pode até segurar, mas o corpo pare, assim, ele expulsa, né? Tem um expulsivo mesmo, ele pare. E essa potência de paria é muito somática, né? Ela é muito performativa, ela é muito somática e ela produz uma outra vida, um outro corpo. E é uma relação de vida e morte, assim. Eu tenho um medo de morrer, assim, o medo que vem é o medo da morte e, ao mesmo tempo, uma excitação de taparino e da vida é uma interface, né? Então, eu fico pensando que a gente, quando está grávida de um projeto, de um processo criativo, de uma escrita, a gente tem um tempo dilatado. E aí, queria até falar um pouco disso, porque eu acho que esse tempo dilatado, que é quase masoquista, né? Porque a gente fica ali quase curtindo essa vibe, né? Esse estado, né? Da partolândia, vamos dizer assim, seja de um projeto artístico. Parece que, quando a gente para, já não é mais, sabe? E é mesmo. Porque, quando a gente para, já não é mais. Eu tenho tempo para isso acontecer, para você não se dilacerar inteira. E eu fico sempre pensando que as instituições não entendem isso. As instituições não, elas estão ali, entendeu? Num patriarcado ainda que quer fazer o corte, não interessa, né? A gente trabalha com documentação, não interessa o que você está escrevendo, né? Tem que entregar, tem que fazer, tem que ir, tem que ir, não interessa. E aí, assim, eu dou aula num instituto de arte, isso para mim é tipo uma espécie de divórcio entre a vida, a vida e o mundo. Para mim, instituição, ela faz esse divórcio claramente quando ela burocratiza processos vitais. E, assim, burocratiza para o quê? Ainda não sei, estou nessa pergunta. mas é como o médico que não está com o saco, entendeu? Que tem que fazer o corte ali para nascer logo em minutos. Eu fiz uma cesárea, né? Meu primeiro parto foi de cesárea e depois eu fiz um parto normal num hospital também, mas foi, eu pedi para ser normal e eu fiquei, eu fiquei em processo de parto quatro dias. Foi uma coisa absurda, assim, absurda, quatro dias sem dormir, né? E as últimas 24 horas, assim, muito intensas, foi um processo muito dilatado, muito acompanhado, muito, porque eu agradeço muito. Eu falo que eu não tenho vontade de engravidar nem de ter mais filhas, mas que eu queria parir de novo, porque para mim foi uma grande escola, assim, de entender esse tempo, né, do parto. Mesmo demora. Quando a gente vai escrever, né, quem faz mestrado, quem faz doutorado, quem escreve de verdade, quem está ali implicado com a sua escrita, sabe do que eu estou falando, assim, não tem hora que a instituição está assim, você fala, meu, né, não. Estou na hora ainda de parir. Estou na hora de parir, espera, porra, espera, espera um pouco, estou parindo ainda. É, e por falar em parir, me conta um pouco sobre esse grupo asfalto, como é que se dá o processo criativo de vocês, como é que esse grupo aconteceu, como surgiu, quem são as pessoas que participam, como é que é? Tá, o grupo asfalto, ele existiu na UFO, ligado à Universidade Federal de Berlândia, foi criado por mim e pelo professor Humberto Guido, que é um professor muito querido do Instituto de Filosofia, a gente estudando a filosofia do Dolores do Guetta Ri, que tem uma relação muito forte entre arte, clínica e vida e, enfim, a gente começou a ter muita vontade de fazer essa interface. E a gente criou o grupo asfalto. O grupo asfalto, ele foi criado por mim, pelo Arthur Airoso, que é um aluno do curso de dança, pelo Rafael Faria, que também é do Instituto de Artes Visuais, também é uma artista, um querido amigo, a Carla Fernanda, a Carla Vilela, também participou com a gente, a Isabela Martins, que hoje está em Portugal, ai, gente, que medo de esquecer de alguém, tem mais. Ah, o Silvio Noronha, querido, que está aqui em Uberlândia, também nesse trabalho de arte-terapia, né, de brincante, também, muito querido, trabalhando com mães atípicas, um trabalho lindo, inclusive aí, né, na oficina, na, no, aí com vocês, ele, acho que ele utiliza o espaço de vocês, não sei, é, a Fiamma, que é uma aluna que era da psicologia, a Marina Barbosa, que também é muito querida da filosofia, e nós começamos, a Aline Salmin, também participou com a gente há um tempo, a Ana Tereza, que hoje é a aluna das sociais, fazer mestrada, que hoje está em BH, deixa eu ver, esse é alguém, acho que não, vou arriscar aqui, se eu lembrar, eu falo mais alguém, e a gente começou esse trabalho de experimentação artística, então, a gente tinha, entre dois, o grupo, o grupo asfalt, ele existiu de 2015 a 2018, né, e ele foi um projeto de extensão e intervenção urbana, então, a gente tinha um trabalho de laboratório de movimento, em que era conduzido por mim, de experimentação, ele durava três horas, a gente, isso por semana, a gente tinha um, o grupo, o grupo de estudos no canteiro, em que a gente ia para o canteiro ali, em frente à saída da Sejas Mundo, na Sejas Mundo, em frente ao UFO, a gente fazia, sentava e lia os textos de filosofia do Dolores Guetta, e fazia o nosso grupo de pesquisa, de estudos ali, né, e era aberto, as pessoas passavam, intervinham, passavam de bicicleta, enfim, e a gente também tinha as intervenções urbanas que a gente fazia em média, a partir de cada projeto a gente fazia uma ação, e a gente fez várias ações, a gente fez mais ou menos, nesses dois anos, em média, umas 15 ações diferentes. Então, a gente fez um trabalho bem, bem grande, assim, bem, a gente acabou ocupando vários espaços culturais e também urbanos da cidade, a gente experimentava muito, né, por exemplo, a gente estava querendo fazer um processo de intervenção urbana, e a gente trabalhava muito com essa coisa da imagem, da intervenção com imagem, né, então a gente, sei lá, a gente já fez o trabalho de se plantar, né, de levar a terra e ter um jardineiro para plantar a gente lá no canteiro, né, então a gente ia, se plantava lá no canteiro e ficava lá, recebendo esse excesso da cidade, né, do trânsito. A gente também tinha o átomo em teus braços, que a gente desenvolvia um procedimento, então tinha uma oficina, e que a gente criava uma ação, que a gente chegava numa praça, né, na esmenimentos, por exemplo, a gente já fez algumas vezes, a gente andava pela praça e de repente a gente se encontrava, se abraçava, ia pro chão junto, rolar um em cima do outro, até encontrar o obstáculo, levantava e voltava a andar. E há várias pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Teve um dia de sol, inclusive, era inverno, um dia bem bonito de sol que eu fiz, a gente tava ainda no processo de criação, foi eu e o Arthur, só nós dois, a gente fez essa ação, e eu lembro que a fonte tava ligada, ele tava tocando uma música linda. E aí as pessoas observando a gente rolando assim, né, e quando a gente parou e saiu, uma mulher falou, mas vocês terminaram? Tipo, vocês não pararam, vocês não são um casal? E é muito interessante como as pessoas também vão construindo narrativas a partir do que a gente oferece, né, então, essa coisa vai... Vocês acabam provocando o imaginário até da... dos espectadores, das pessoas, né, então, existe uma resposta, né, vocês atuam e vocês têm uma resposta, eu diria. Sim, inclusive, às vezes, perigosa, né, porque, por exemplo, que a gente faz, que chama espanto e hesitação, que a gente vai, a gente cria um barro de argila branca, a gente passa argila uns no outro, a gente se entrelaça e espera a argila secar. E a gente fica lá, parecendo umas estátuas entrelaçadas. E já chegou a gente falando assim, nossa, na minha terra, o que dava, isso aí, o que gerava era só o facão que resolve. e a gente, né, tipo, o cara tirou o facão. E aí, chega uma pessoa e fala assim, não, mas você não, do nada, a gente não estava vendo quem era, mas você não está vendo que eles estão fazendo isso para a gente, você não acha bonito? E aí, eles começaram a defender a gente sem a gente fazer nada, assim, então, eu acho que é uma, o artista, ele oferece o corpo, né, ele oferece o corpo para o corpo, a ação, o gesto, e eu acho disso, assim, de uma generosidade muito grande para que a gente possa ver, sentir, eu acho que o corpo fica muito potente e é lógico que a gente está no risco, né, não é uma saúde estável que a gente está buscando, mas é uma espécie de saúde vital, né, por que a gente faz isso? Porque é sobre a vida, né, não é sobre ficar bem, é sobre estar vivo, sentir o corpo vivo, a intensidade de estar vivo num momento desse. E depois disso, eu acabo desenvolvendo, esse procedimento da clínica poética, que aí isso vai para um campo mais clínico mesmo, ligada para o AI, que é a Proreitoria de Assistência Estudantil da UPU, e também como um projeto de pesquisa, e é uma equipe multidisciplinar, a gente tem artistas, psicólogos, enfermeiros, também ficou muito tempo ligado a, a UAMI, né, que é um ambulatório multiprofissional estudantil, e a gente desenvolveu isso por, até 2022, agora, recente, então, o semestre que acabou em outubro de 2022, na universidade, a gente fazia uma vez por semana, as pessoas eram recebidas por três horas, e a gente fazia um processo clínico ali mesmo, que tinha começo, meio e fim. Então, ali era um laboratório clínico, né, a gente cuidava das pessoas, e elaborava aquilo que emergia desse procedimento, que aí é um procedimento que a gente já tinha. Então, assim, estou falando tudo isso para dizer que tem vários formatos, não é só, tipo, você me procura, eu ajudo você a criar um processo artístico clínico, mas tem vários formatos que isso foi engendrando, e hoje eu estou nessa política, nessa perspectiva de entender que o que me interessa mais é uma ideia de dramaturgia clínica mais do que de diagnóstico. Então, essa coisa de você construir uma dramaturgia clínica como um processo vital também de cura, no sentido de deixar a vida passar, deixar o rio passar, deixar o rio correr, e saber que você tem que atravessar ele que não é fácil, né? Essas pessoas que elas vinham para a clínica poética, para ali ter experiências em processo de cura e tudo, essas pessoas, elas vinham já com históricos de, vamos colocar, doenças entre aspas, assim, ou eram pessoas que ainda não tinham conhecimento dos seus processos de adoecimento? quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram estudantes às vezes encaminhados, sim, com demandas clínicas, muitas vezes graves, né? E aí eu também era coordenadora do AME, então o AME trabalhou com, o AME é um ambulatório multiprofissional estudantil ligado à residência da FAMED, a residência multiprofissional em saúde mental. Então, era o grupo que cuidava dos casos mais graves dos estudantes na UF, que foi ficando muito grave, inclusive, né? No final de 2019, mesmo o SOS AME, que foi durante a pandemia que eu coordenei também, e a quarentena poética, que foi a versão online da clínica poética, em que também a gente fazia igual, só que, né? Pelo Zoom. A gente recebia casos, sim, de pessoas que tinham crises. E a gente tinha um manejo desses casos. E, na verdade, isso começou porque uma pessoa do asfalto teve um processo de decisão, de surto, durante o processo do asfalto, assim, no final já do asfalto. E a gente fez esse acompanhamento. Hoje, essa pessoa, ela está super bem escrevendo sobre o processo dela, né? Mas eu costumo dizer que ela foi a fundadora da clínica poética, porque foi, foi, foi bem intenso, assim. E a gente foi percebendo o quanto que mexer no corpo mexe com um monte de coisa, né? Clínica. porque o sintoma está no corpo, ele não está, né? A gente tem um decantamento do pensamento e do inconsciente no corpo que manifesta o sintoma, né? Às vezes, a gente nem percebe que está doente, mas o corpo sabe, né? Bate o coração, não consigo levantar, meu cabelo começa a cair, minha pele começa a ter, enfim, né? Tem algo no corpo que está te contando de algo que você não percebeu, que tem um bloqueio ali. E que a gente acha que a gente vai dando conta, mas não vai, né? Porque vai ficando um monte de resíduo ali no corpo que está intoxicando mesmo a gente. E hoje, para mim, isso é uma área da saúde, talvez a principal, porque se a gente for pensar a base de todo o adoecimento, ele é sempre ligado a esse desencanto, né? Esse desencanto da vida, essa desconexão com a terra, com a natureza, com a existência, com o outro, essa falta de consideração que a gente vive, né? Essa ideia de que a gente é só um documento, é muito violento tudo isso, uma espécie de violência simbólica e existencial que nos magoa e nos machuca, nos desconecta, nos acelera, e aí não tem corpo que aguenta, né? E quando o corpo não aguenta mais, o que a gente faz? Quando não tem saída, quando não tem amanhã, como é que a gente segue? A gente está precisando olhar para isso. Quando as nossas crianças não têm mais vontade de brincar, quando as nossas crianças pensam em morrer, eu acho que é uma ideia que a gente precisa entender que não é pessoal, não é sobre uma criança que recebeu um laudo, um diagnóstico, é sobre uma sociedade que não sabe abrir os apetites do seu povo, né? É como um coletivo que não consegue se haver com os apetites do seu povo. E eu acho que isso é bem político, é bem xamânico mesmo, eu acho que a gente precisa aprender com os nossos indígenas, né? O povo da terra, porque eles sabem o que fazer, a gente sabe muito pouco. eles sabem reencantar o concreto, né? Reencantar a vida. Eles são encantados, a gente precisa aprender com esse povo. Acho que isso é muito artista, né? É uma espécie de ecologia do invisível. Eu gosto muito dessa ideia que é do gatarrinho. E por falar em amanhã, Juliana, você tem, assim, planos, projetos, novas perspectivas de trabalho, assim, de dentro pra fora? Tem alguma coisa mexendo com a sua cabeça, com o seu coração, assim, alguma projeção, assim, pra esse ano e os futuros, né? Eu tô num processo de transição mesmo, né? Então, esse trânsito, ele era um recolhimento, eu acho. Então, eu tô nesse processo e tô escrevendo, tô escrevendo muito, eu pretendo organizar, já tô nesse processo, né? Que eu acabei de chegar do pós-doutorado, mas o meu próximo passo é trabalhar, é entrar com uma outra perspectiva de psiquiatria, que é entender que a medicação, a medicalização da vida precisa encontrar outra via de passagem. Então, eu tenho hoje estudado muito a questão dos psicodélicos como um modo de produção de uma vida ou outra, né? Então, o uso de algumas substâncias psicodélicas numa espécie de construção de procedimento junto às terapias assistidas por psicodélicos, que é uma área hoje mundial, e que tem aqui no Brasil já institucionalizado em desenvolvimento com aprovação da Anvisa, que é o Instituto Faneros, que é um instituto que tá hoje com a FOPAP, que é a formação de pesquisadores que desenvolvem esse procedimento, né? E que tem muito de arte, tem muito de música, porque é um processo muito bonito, muito estético, muito poético, de reencantamento da existência, de abertura pra uma sensibilidade, pra um amor que a gente tem perdido nesse cotidiano duro aí e institucionalizado, institucionalizante. Hoje, o que eu tenho pra dizer é isso, mas eu acho que vocês vão acabar vendo um pouquinho desse trabalho, desses estudos, que eu vou oferecer também alguns grupos de estudo e de formação nessa área, de alguns procedimentos ligados a acompanhamentos de processos somáticos, artísticos, clínicos, nessa ideia da clínica poética, das dramaturgias clínicas, vamos por aí. Mas acho que não tem uma resposta assim tão adiantal, vou fazer isso, né? Por enquanto tô em... Tô no puerpério. Que eu já parei até aqui, tô no puerpério agora. Tô recolhida, assim, cuidando dos úteis. E pretendo soltá-los pro mundo, né? Vou soltar eles pro mundo daqui a pouco. Voltando. Juliana, então, nós vamos ficando por aqui. Hoje já foi muito, né? Muito rico esse papo que a gente teve. Foi muito gratificante pra gente te escutar durante esse tempo. Eu te agradeço muito ter aceitado esse convite, tá? Eu que agradeço. Agradeço o apoio da Mônica Debs e do Alexandre França na Secretaria de Cultura. E, por enquanto, é isso. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada a todos. Obrigada. Sigamos. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto